O vinho do dia hoje me animou pra caramba, porque é o melhor até agora. É um vinho, o Ros de Muri, é da região de Veneza, é um IGT, indicação geográfica típica de Veneza. Mas ele usa uma uva típica do Friuli, Veneza e a Júlia, que é o reposco do Peduto do Rosso. E junto com ele, e até em quantidade maior, tem a Melô e a Cabernet Sauvignon. E esse vinho aqui me encantou, ele tem um aroma de frutas vermelhas, e de trufa, que é uma delícia, é uma loucura. Tanto no nariz quanto na boca. Muita acidez, o corpo é de médio pra encorpado, elegante, nada sobrando, tá indo macio. 91 pontos pra ele, porque eu ainda não tomei a garrafa inteira. Se eu tomar a garrafa inteira, eu vou dar 91. Tá aí o Rosemone.